Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal de um blusão, né gente, porque tá frio, misericórdia. O frio por aqui tá pegando. A gente tava vendo no jornal, teve um lugar mais pra região sul que a sensação térmica era de zero. Gente, vocês tem noção? Daqui a pouco tá nevando. E agora, né, hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a organização aqui do nosso quarto. Na realidade a gente quer montar a cama pra gente começar a dormir aqui, né, que tá tudo embrulhado. A cômoda do Caléo tá aqui ainda, ó, tem que levar pra lá. A penteadeira tá no meio do caminho. Então assim, tá daquele jeito. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da arrumação daqui, tá bom? Relevem a cara da pessoa, como vocês podem ver, pela minha voz, a pessoa não está bem. Mas a gente precisa, né, deixar a casa organizada, gente, porque não dá, meu pai amado. E o último cômodo que a gente vai terminar de organizar vai ser a cozinha, porque a gente tá tendo problema com o fluxo da água, sabe, na torneira da cozinha. No restante da casa tem pressão, na torneira da cozinha não tem pressão. E o que você vai fazer? Vai tirar o ligamento que é da caixa e vai apoiar direto da rua pra ter pressão, né, na torneira ali, a gente poder usar a lava-louça e a torneira. Eu vou mostrar pra vocês a pressão da torneira. Gente, o Caléo vai xixi mais forte que aquela torneira. Ai, não, gente, não dá. Tá muito fraco, sabe? E deixa eu mostrar aqui o quarto jeito que tá pra vocês. Olha só, gente, tá tudo aqui embrulhado. Essa cômoda veio parar aqui, né? Então aqui tá o espelho da penteadeira, a penteadeira. Às vezes a gente cabe acertar lá no banheiro, eu, de pijama e blusa. O guarda-roupa, eu tenho que passar um pano nele todo pra deixar ele bem limpinho, pra começar a guardar. Mas hoje o foco não é o guarda-roupa, o foco é ajeitar a cama, sabe? E a cozinha tá assim, de perna pra cima, gente. Meu Deus. Deixa eu mostrar pra vocês o fluxo dessa torneira, a pressão dela. É isso, gente. Como que lava uma louça nessa água? Não dá, tá entendendo? Olha isso. Aí o Wesley vai alterar, né? Pra tirar da caixa e jogar da rua aqui pra ter pressão na torneira e a gente poder usar a lava-louça. Ai, gente, só pra dizer que a nossa cama é aquela ali, ó. Que tá debaixo de tudo isso aqui. Ai, senhor. Mas, enfim, a gente vai punhar pra dentro o box, né? E o colchão. E ali fora tem mais coisa. Aquilo ali é cortina. E aqui os sacos tá tudo aqui fora, ó. Porque era que tava aqui na cozinha e a gente colocou ali. É porque assim, tava lá no escritório. O Wesley trouxe pra cozinha pra ajeitar o escritório. E daí pra não ficar tudo na cozinha, a gente colocou ali. Mas já 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 não tem mais nada, né? Gente, perfeito. Uma puta, pesada. Eles paredem a batiza. Então, eles paredem, paredem, né? Tchau. Tchau. Gente, estamos instalando aqui, ó, o espelho da penteadeira e ela vai ficar nessa porta. Como essa porta aqui é só roupa pendurada, então ela vai ficar aqui, vai ficar ótima. E o Wesley tá pondo aqui, ó, os parafusítios. Tchau. 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 Gente, estamos aqui matutando, fermei os neurônios. Esse espaço aqui, ó, da penteadeira com o guarda-roupa ficou ótimo, ficou muito bom. Mas sabe que a cama vai ter que ficar encostada na parede pra poder ter o espaço do berço do Caléo, que é o berço que fica ali do lado. O Wesley tá, amarrou o burro, porque diz ele que vai ter que dormir no canto. Ai, meu amor, eu tô aqui dormir no cantinho, ué, o que que tem? Eu sou livre, virar e encostar o braço nessa parede gelada. Ai, gente, porque vai ter que ficar assim, ó, tá vendo? Deixa eu virar a câmera. Terei que ficar assim, que daí aqui vai ficar uma mesinha de cabeceira e esse espaço que sobra aqui dá certinho pro berço do Caléo, sabe? Aí durante o dia a gente deixa o berço no pé da cama e durante a noite põe ele aqui, igual eu já fazia na outra casa. Mas pra isso teria que ficar encostado ali. Lá na outra casa, aquela tomada tá sem a capinha dela por causa da cabeceira, tá, gente? Mas ela tem. Lá na outra casa ficava um corredorzinho aqui, vocês lembram, né? O Wesley tem acesso à lateral da cama dele, era perto da porta assim também, ficava a mesinha de cabeceira aqui e o berço do Caléo. Ó, falando em Caléo, ele já esmangou. Alguns momentos depois... E tcharam! Gente, olha o que que fizemos. O Wesley arrastou na realidade, né? O Calozinho resumiu com aquela hora, eu fui lá dar uma amazinha pra ele, porque ele deu uma leve acordada, ele tava dormindo, aí ele acordou pra mamar. Aí o Wesley põe o guarda-roupa aqui porque a gente começou a pensar, né? Aí eu falei pro Wesley, vamos testar aqui. Aí ele colocou e gostamos. E a cama ficaria aqui. O que que acontece com esse treco amarelo, gente? É um guarda-roupa embutido que eu não vou usar, porque não tem necessidade. Então o que que eu vou fazer? Eu vou envelopar ele de branco. Ele vai camuflar aqui na parede. E vai ficar aí, gente. Sem usar, a gente tirou os puxadores, ó. Agora você pensa, na hora que eu ponhar tudo branquinho aqui, já era. Então daí depois eu vou centralizar a cama. E a penteadeira eu vou pôr ali, no ladinho do guarda-roupa. Aqui assim. Os vidros estão todos suados, gente, da janela. Olha isso. Mas é isso. Daí eu vou pôr a penteadeira aqui, centralizar a cama aqui. O berçinho do calé vai ficar aqui no cantinho, vai dar pra pôr as mesinhas de cabeceira. Vai ficar ótimo. Mas não tá aqui limpando as mesinhas já. A gente tem que pegar o box de colchão, né amor? É. Que tá lá fora ainda, cheio de treco em cima. E tem treco, hein? Todos os sacos tá lá, quase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. a música e aí a gente é o seguinte atualizar vocês trouxemos né colchão box tudo de fora um peso um peso daqueles e ficou ótimo gente igual eu falei vou envelopar tudo isso aqui vai ficar tudo uma corta vocês nem vão ver que tem aquele trem ali aquilo ali desde o início a gente comentou aqui com vocês que a gente não ia utilizar até porque não tem necessidade a gente tem o baú tem o nosso guarda-roupa e terá o guarda-roupa do quarto do caléu então não vai precisar e pegamos aqui o bercinho do caléu já colocamos aqui o espaço ficou igual ficava lá na porta do outro quarto aí pegou não é só o coitado silenção tá só um pouco tá desbotado já mas foi o que eu encontrei ele nos sacos tá limpinho é o que importa eu vou por aqui essa capa ó impermeável é maravilhosa tinha um outro lençol por cima que ele tava todo sujo porque eu deixei vim com ele sabe para poder proteger a capa impermeável e proteger também o colchão aí vou virar a câmera para mostrar para vocês como que ficou aqui olha só gente aqui ficou a penteadeira ela não irá ficar aqui porque que ela não vai ficar aqui o espaço circulação ficou bom dá para passar tranquilamente ó só que essas puxadoras dela aqui é um puxador perigoso inclusive o Wesley já ficou aqui o dedo arrancou o couro vamos por essa penteadeira lá no escritório a gente vai eu vou dividir a roupa pintando gente parece um humano empurrando a porta tão forte que ela empurra vou dividir uma parede lá com o Wesley a parede da janela vai ser do escritório né e a parede de trás eu vou deixar a penteadeira e a sapateira para fazer cenário na hora de gravar e tal e né eu deixo algumas coisas que eu uso menos nela porque aqui daria para ficar daria porque não ficou apertado nem nada mas essa parte aqui sabe acaba que ficou perigoso então por isso que a gente vai tirar e para também abrir circulação né quando por a cortina também vai ficar uma coisa só ali a gente vai por uma porta sanfonada para ficar melhor e é isso gente vai só melhorando com o tempo vocês vão ver aí aqui ficou uma vez de cabeceira outra ficou lá escondidinha mas tá lá e aqui tá o guarda-roupa preciso limpar ele para começar a guardar as roupas enfim é isso se eu tiver a chance eu provavelmente break free i could have my ways i could let it be i could do what i want but it's just an illusion illusion yeah i sometimes feel like i can't go up i'm drinking beer right out my coffee cup i wanna do what i want it's just an illusion illusion time try to come but i know it's gonna take a while so what i wanna hang with my friends so what i wanna go out again so what i wanna write you a song it's not my fault that you can't sing alone i try to keep it cool anyways i try to stay away from mistakes i'm making my way and i'm good on my own time try to stay away from mistakes i can't be like this i can't be like that i guess my time it's just confusion 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 gente olha só como ficou tchuru gente como a graça procurei capas nova para os travesseiros mas não encontrei gente tá difícil de encontrar na coisa o senhor da glória tá vendo olha aí ó quase rasguei a blusa gente e rosquei na gaveta é não dá mas olha aí ficou muito bom gente lá na outra casa esse bercinho também ficava assim na beirada da cama né ele se aproxima assim ó aí sobra um espacinho e vai ficar assim mesmo que é o que como eu já usava lá então já estou acostumada o que vai mudar é essa parede ficar tudo num tom só ali o guarda roupa e a penteadeira ela vai sair daqui né e é isso gente nós achei que ficou muito bom a gente vai dividir o escritório e o Wesley né que daí eu faço uma parede de cenário com a penteadeira e a sapateira no dia seguinte oi minha gente como vocês estão continuando né nosso dia a dia mais um dia por aqui e a nossa tá aquele jeito vocês fizeram várias dicas de xarope de chá de remédio gente tô tomando um caminhão de coisa mas assim a voz tá daquele jeito e é uma gripe alérgica tá gente então acredito que é devido à mudança né sem dizer o clima também tá hoje de dia tava calor eu tava de vestido de manga curta e agora começou a escurecer tá super frio daí o corpo não aguenta a gente tá geral assim aqui na cidade você não vê uma pessoa que fala nossa eu não peguei nada que tá muito assim frio e esquenta frio e esquenta sabe queria ter iniciado né compartilhado desde mais de cedo com vocês porque no nosso dia mas não foi possível já temos internet o pessoal veio instalar hoje de tarde a gente trocou de operadora porque a outra operadora ficou enrolando a gente desde que a gente mudou para instalar aqui em casa a gente cancelou a gente já tinha mais de um ano com eles né te amo muito tempo os quatro anos com eles vocês verem né quando eles não dá o valor nos cliente aí eles ficam enrolando a gente desde o dia que a gente mudou acabou que o Wesley ligou lá falou eu não quero mais cancela aí cancelou ontem o Wesley ligou pediu dessa operadora hoje já vieram instalar então assim maravilhoso gente e então já temos internet já vamos voltar a subir os vídeos com a internet da casa porque a gente estava subindo com o pacote do celular inclusive o Wesley estourou os dados dele porque ele subiu os vídeos pelo celular dele mas enfim gente é hoje eu fui na minha caixa postal pegar um um presente que eu ganhei tá eu vou mostrar no instagram também acompanha por lá e passamos no mercado comprar frutinhas não fizemos compra do mês quando a gente vai fazer as compras do mês eu vou mostrar para vocês que vai levar um ano para encher a máquina estava aqui falando com vocês e me deu um susto ele saiu lá fora para levar um ano a máquina encher gente é mudando de assunto né a pressão da torneira é igual na outra casa é direto da caixa então não tem pressão e o Wesley vai trocar igual ele fez na outra casa tanto da cozinha quanto da lavanderia para pegar água da rua para ter pressão porque é da cozinha gente tem pressão nenhuma eu mostrei para vocês em vídeo né essa essa pia aqui o Wesley mexeu nela umas três vezes gente porque tava dando vazamento mas agora ele vedou ali acabou vazamento voltando ao que eu tava falando a gente passou no mercado compramos frutinhas para o caléu e coisas para a gente tomar café da tarde café da manhã não é compra do mês quando for compra do mês vou compartilhar aqui com vocês minha sala que linda gente então vou mostrar aqui para vocês que a gente pegou lá no mercado tá caléuzinho está aqui esperando a hora para tomar um café da tarde né filho né filhinho a vizinha temos uma cômoda aqui na na sala na sala meu pai na cozinha então no mercado a gente pegou essas coisas aqui banana peguei um sabonete nesse da pompom para ver se é bom gente porque o sabonete do canal está perdido no meio da mudança ainda tenho que achar então peguei um porque eu tô achando o outro enfim banana goiaba manga tempera mamão e abacate esses abacate eles estão verde mas eu vou embrulhar para madurar aí leite desnatado e dois leite integral e um bolinho de cenoura com calda de chocolate morangos morango aí aqui tem duas coxinhas de frango que é maravilhosa aqui tem torta de calabresa e torta de frango aqui dentro tem um doguinho gente bem bom esse doguinho essa bolachinha o Wesley comprou de manhã de um senhorzinho que passou vendendo aqui na porta de casa olha que delícia gente para tomar com café né aí eu peguei uma cuca olha isso que macia essa cuca dois chocolatinhos desse que é muito bom suquinho de laranja natural e aqui é uma cuca também do senhor jocoski que eu não sei o que tem aqui dentro é recheado amor é já é uma cuca alemã e é isso gente que a gente pegou então são coisinhas para o café da tarde café da manhã e nem porque nem eu estou me ouvindo meu avô se eu falar muito alto não sai ó se eu tentar subir não consigo aumentar o volume não tô falando bem pertinho da câmera tá ouvindo sim então foi essas coisas que a gente pegou né as coisas para o neném frutinhas e as bobageiras pra gente né meu povo agora a gente vai tomar um café o Wesley colocou água esquentar ali para fazer o chá a pia daqui a pouco vai estar funcionando a gente vai começar a ajeitar aqui a cozinha vamos levar essa cômoda lá para o lugar dela né e é isso gente e aí e aí Space Transcrição e Legendas Pedro Negri